Olá, pessoal, boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aqui com mais um bate-papo dos domingos, com a conjuntura, como sempre, desenhando cenários tenebrosos para o Brasil. Mas, por outro lado, a gente continua lutando, por outro lado, a gente continua denunciando, resistindo. E até que, em um dado momento, a gente consiga sair dessas trevas que nos enfiaram, em que nos enfiamos desde 2016 para cá. Mas, persistindo, resistindo, nos organizando, enfrentando, é que nós vamos sair dessa situação para passarmos ofensiva. Passarmos ofensiva e retomar o nosso país, retomar os destinos do nosso país e das nossas mãos. Um país que está desintegrando, a população sendo massacrada, não só pelas políticas do governo Bolsonaro, mas pela pandemia, com a incompetência, o descaso, a irresponsabilidade dos governantes. A começar com o Bolsonaro, e secundado por governadores e prefeitos. Nós vamos falar sobre essa e outras questões aqui ao longo do nosso bate-papo. Mas, antes de nós darmos início aqui, eu peço a você que nos diga se a transmissão está boa, se o áudio está bom, se vocês estão vendo bem, estão assistindo com nitidez, se houver algum problema técnico que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos. E quero muito saber também de onde você está falando, de que cidade, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro, também de que país, já que muitos dos nossos amigos e amigas estão morando em outros países, ou vão passar uma temporada, talvez não possam nem estar podendo sair, não estejam podendo sair, não é por conta aí da pandemia. Mas, enfim, quero saber de onde você está falando também. E vamos curtir, vamos compartilhar, vamos trazer novos amigos, vamos, enfim, vamos comentar, vamos fortalecer aqui essa e outras redes que nós participamos para fazer o enfrentamento aí com o fascismo. Esse nosso bate-papo, além aqui do Facebook, está sendo transmitido também no nosso canal do YouTube, no blog do Adi, e no canal do YouTube do meu querido companheiro e amigo Paulo Pimenta. Tá. Então, Renan, como é que está aí? Pessoal, está chegando, Adi. Eu, antes de falar, só, na verdade, ressaltar aqui que o nosso querido João Pedro Autista está aqui desde antes da gente começar a live, ele já estava acompanhando ali no YouTube. Ô, João Pedro, o que é você, João Pedro? Dizer que tem bastante gente aqui, ó, Fortaleza, a Larissa, diplomata no Paraná, a Márcia Pozenato, Minas Gerais com a Vanilda aqui presente, a Osório no Rio Grande do Sul com a Ana Maria Cunha, Luísa Gondinho, o Carlos Norberto Ozilieri, que é do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, a Yara Pinto, boa noite, Yara, um abraço para você. A Mônica Gória, de Petrópolis, aqui no Rio, de Sobral, no Ceará, o Júnior José, do Ceará também a Maria Cavalcante, o João Micaio lembra aqui que o Haddad amanhã não roda viva, dos Estados Unidos, né, a Luísa, que eu já tinha falado, a Luísa Gondim, está acompanhando a gente, aqui da Tijuca, o Alexandre Souto Benedito, de Salvador, minha cidade, Almeire e Nascimento, acompanha a gente, de Ribeirão Preto a Márcia Pozenato, de Porto Alegre, e pulou aqui, Manaus, o Francisco Perante, Arapiraca, Alagoas, a professora aposentada, Petrúcia da Silva, Petrolina, Pernambuco, Edilene Salles, de Pontal do Sul, Paraná, Sergrabis, de Juiz de Fora, o Sebastião Delgado, Júnior, o Amilcar Bernardi, de Santa Maria, a Vanilda diz aqui que a transmissão está ótima, a Silvia Lozaco acompanha a gente, de São Paulo, cadê? Ótimo som e imagem, de Isavera Alves, pelo Twitter, a Bete Ferreira deseja boa noite aqui, e aí, Wadi, eu já vou pedir para você comentar uma triste notícia, vários internautas aqui já lembrando, vou botar aqui na tela o último comentário, que é o do Gilmar, sobre a morte do nosso querido companheiro, Assis Carvalho. Pois é, pessoal, eu acabo há cerca de 10 minutos, antes de nós entrarmos aqui, eu soube da morte do meu querido companheiro e amigo, Assis Carvalho, foi meu colega de bancada, no meu período de mandato de deputado federal, Assis era um deputado do Piauí, deputado combativo, um tribuno excelente, deputado da maior honradez, atuamos juntos aí na luta contra o golpe de 2016, nas denúncias, né, da perseguição ao presidente Lula, por parte da Lava Jato, Assis, nunca se calou e hoje foi calado, infelizmente foi calado pela morte. Teve um infarte, houve uma tentativa de ressuscitá-lo, mas que não foi bem sucedida, e nós perdemos aí um valoroso companheiro. Então eu quero aqui, além de lamentar profundamente a morte de Assis Carvalho, quero aqui mandar um abraço, mandar minha solidariedade a seus familiares, enfim, vamos continuar a luta da qual Assis fazia parte de maneira brilhante, de maneira combativa, de maneira honrada, então, a melhor maneira, a melhor forma de honrar a memória de Assis Carvalho é continuar na luta, é continuar combatendo o fascismo, é continuar lutando por um Brasil melhor, mais justo e igualitário. Então, fica aqui o nosso abraço aos amigos e aos familiares de Assis Carvalho. Descanse em paz aí, querido amigo. Então, Renato. O Adi, retornando aqui, nós temos aqui alguns companheiros e companheiras, aí com a gente, o Carlos Barreto de Lumiar, Nova Fiburgo, a Betânia Guedes, de Gama, no Distrito Federal, de Morro do Chapéu, na Bahia, acompanha a gente o Edson Santos, aqui do Rio, a Taici Penido, acompanha a gente, Oswaldo Moura, de Porto Alegre, a Liane Fronze, diz que a transmissão está ótima, o Elianzo Reis, acompanha a gente, de Serra, no Espírito Santo, de Campinas São Paulo, de José Carlos Galvão, de Palmas, que sumiu aqui. Às vezes, os comentários, o pessoal comenta tão rápido, que eu vou perdendo algumas coisas. Mas, enfim, tem bastante gente aqui. E, Wadi, aproveitando só um fato, não precisa nem comentar a questão do adiamento, as eleições, por conta da Covid, foram adiadas para novembro. Você tem um quadro no Rio de Janeiro, tem uma disputa em uma importante cidade, recentemente, em um dos primeiros episódios, de oito e meia, você trouxe a professora do IFE, a companheira Jaqueline, para falar de uma ação de um governo bolsonarista contra um legado de política educacional do governo Lula, na cidade de Belforto, na Belforto do Início. Tem um videozinho, em breve, aqui, de uma companheira que é pré-candidata à prefeitura lá, que foi grotescamente derrotada na reunião do dia... ...a executiva estadual. Vou passar o vídeo aqui rapidinho, para que você possa comentar esse caso específico, e se você tiver algum outro comentário sobre as cidades aqui do Rio, pode colocar também. Então, vou colocar aqui o vídeo da companheira, para a gente poder ver rapidamente. ...partido dos trabalhadores. No vídeo anterior, eu falei para vocês que o PT iria se reunir no diretório para discutir as táticas e estratégias das eleições de 2020 em Belforto Rocha. E foi votada as duas questões, a candidatura própria e a aliança. Por uma decisão de maioria, o PT aprovou uma aliança com o atual governo. Governo esse que não representa nada do que o PT defende. Inclusive, essa aliança que foi aprovada vai contra o que o PT lançou nacionalmente de estratégias e táticas para 2020. Só que eu acho que vai para além disso, sabe? O PT vem errando por muitos anos. Continuar com uma aliança como essa é cometer um erro novamente. Eu tenho 24 anos e eu ainda acredito nesse partido. Eu não acho que o partido vai chegar de uma forma boa nas eleições de 2020 ou nas eleições de 2022 tendo posturas como essa. Apoiando candidatos que não representam o nosso legado. Apoiando candidatos que vão contra projetos nossos, sociais que nós criamos e nós colocamos para funcionar dentro da cidade. Nós temos um Instituto Federal que com muito custo, muito trabalho nós conseguimos trazer para dentro da cidade. E hoje o atual prefeito retira esse Instituto Federal daqui. Então eu acho que o PT precisa repensar qual é a postura que ele tem tido, sabe? E aonde que jovens como eu conseguem se sentir reconhecidos dentro de um partido que tem uma história linda porque para mim o PT tem uma história linda de inclusão social e que hoje quando a gente quer colocar em prática a gente não consegue. E parece que por um motivo de políticas pequenas, sabe? De interesses por cargos, por espaço de poder a qualquer custo, a qualquer preço. Eu acho que a gente não pode continuar assim. Como eu falei no vídeo anterior, o presidente Lula fez uma provocação para a juventude. e eu fico indignada com a atual situação. E falo para além disso, eu vou até o final pela defesa de uma candidatura própria da cidade. Porque eu acho que não cabe o PT caminhar numa aliança de um governo como esse. Uma jovem que se dedica ao partido. tá sem áudio, Adi. Vocês acabaram de ver, de ouvir, o pronunciamento da companheira Tainá Sena da cidade Belfort Roxo aqui no Rio de Janeiro. Pra contextualizar todo mundo aqui. O Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução tendo por objeto as eleições de 2020 foram adiadas, como vocês sabem, corretamente pra novembro, quinze de novembro, por conta da pandemia. e nessa resolução ficou estabelecido, entre outras coisas, mas no que nos interessa aqui, que o PT é a linha geral seria de lançamento de candidaturas próprias onde isso não se mostrasse conveniente, não se mostrasse possível, enfim, se a possibilidade de frente com outros partidos de esquerda que apresentassem candidaturas mais viáveis, nós adotaremos a linha de aliança. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós estávamos até a desistência, nós estávamos fechados com a possibilidade da candidatura do deputado Marcelo Freixo. E ficou expressamente consignado nessa resolução que não haveria aliança com DEM, com MDB, né, esses partidos, não me lembro quais são todos, depois o Renan ajuda aqui, e com a turma, obviamente, bolsonarista. Isso está expressamente consignado na resolução. O PT tem anunciado nas, tem decidido, nas diversas reuniões de diretórios municipais aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, decidido por candidaturas próprias ou em aliança com partidos de esquerda, por exemplo, Caxias, né, em que havia, num determinado momento, gente que defendia aliança com o atual prefeito que é bolsonarista, né, isso conseguiu-se, que não fosse a frente, lançamos em Cabo Frio, né, é, vamos lançar em, estão lançando aí em São João de Meriti, enfim, em Belfor Roxo, ontem, a tese da candidatura própria foi derrotada pelo pelo diretório municipal, por maioria, e resolveu se apoiar o atual prefeito, o senhor Vaguinho, né, como lembrou aqui a Tainá, nesse vídeo que nós acabamos de mostrar, esse Vaguinho, o atual prefeito, que além de bolsonarista, é, cometeu recentemente um ato de agressão ao legado dos nossos governos, né, quando, é, retirou apoio, é, fez aprovar na Câmara Municipal lei, né, que impede a expansão do campus, do IFE, Instituto Federal, lá em Belfor Roxo, que é um legado dos governos Lula e Dilma, né, então, é, o diretório municipal de Belfor Roxo, quero aqui manifestar minha indignação, resolve apoiar um prefeito bolsonarista, né, em clara hostilidade, em claro desrespeito à resolução do diretório, do diretório nacional, e nós não podemos ficar calados diante desse tipo de comportamento, né, eu não tenho dúvida, vai haver recurso para o diretório estadual, eu tenho absoluta certeza de que esse recurso vai ser provido, né, porque não é possível que ainda haja dentro do PT gente que não aprendeu, gente que não aprendeu com um determinado tipo de política de aliança, e ainda mais com Bolsonaro, ainda mais com gente ligada a Bolsonaro, né, gente ligada ao fascismo, o PT não pode fazer isso, então, eu quero aqui, primeiro, manifestar minha solidariedade ao companheiro Atainá, dizer que continuamos firmes, não só eu, mas diversos outros companheiros e companheiras, detentores de mandatos, não detentores de mandatos, militantes de Belfor Roxo e fora de Belfor Roxo, continuamos firmes no apoio à sua pré-candidatura, né, e vamos envidar todos os esforços para o provimento desse recurso, eu não tenho dúvida de que seremos vencedores, não tenho dúvida de que a pré-candidatura da companheira Atainá resultará vitoriosa nesse processo, mas é lamentável que ainda haja dentro do PT minoria, mas existe gente que vira as costas para o cenário atual, gente que resolve marchar junto com apoiadores de Jair Bolsonaro, então fica aqui essa manifestação indignada, mas ao mesmo tempo proativa, nós vamos lutar e vamos anular essa decisão do Diretório Municipal de Belfor Roxo e reafirmando a diretriz do Diretório Nacional no sentido de que o PT tenha candidatura própria e a minha meu apoio desde já é a pré-candidatura da companheira Atainá. E aqui, o Edir, eu vou só ler um trechinho da resolução do partido sobre tática eleitoral, que ela diz que ainda que o PT nas situações em que ele não encabece a chapa e o outro candidato não seja de um partido que seja composto aqui no somente serão permitidas alianças táticas e pontuais se autorizadas pelo Diretório Estadual, desde que o candidato tenha compromisso expresso com a oposição ao Bolsonaro e as suas políticas e não tenha práticas de hostilidades ao PT e aos presidentes Lula e Dilma. Então, a gente vê que flagrantemente essa decisão não se enquadra nas resoluções partidárias e eu acho que é hora de a gente fazer um coro e a força pela candidatura própria com a companheira Atainá. Claro. E, Renan, acabei de ver aqui, talvez você fosse me alertar para isso, mas está aqui a mensagem do companheiro Cláudio Mello, a quem desde já mando o meu caloroso abraço, informando aqui que o PT Teresópolis no encontro, obviamente, virtual e diretor municipal realizado hoje, desde as 15 horas, com a presença maciça da maioria dos mesmos diretórios, resolveu apoiar, decidiu pelo lançamento da pré-candidatura do companheiro Roberto Mello à prefeitura e continuar evitando esforço para ampliar o diálogo com as forças políticas do campo de esquerda. Esse é o exemplo, esse é o caminho a seguir. É na linha da resolução do diretor nacional e daquilo que preconizou o presidente Lula no que diz respeito às eleições de 2020. Então, obrigado, Cláudio, por ter informado a gente aqui, um forte abraço para você, parabéns pela decisão, pode contar aí com o meu mais decidido apoio, da forma que vocês entenderem cabível esse apoio, mas fiquei contente. Triste com o Belfor Rocha e feliz com o Terezópolis. Saudações, Vascarino, não está aí, Cláudio. É isso aí. Muita gente aqui concordando, a indignação manifesta dos companheiros e companheiros, aqui a Rita Wayne que está no YouTube, por exemplo, diz, só deveriam ser estudados casos de políticos de centro-direita que se opuseram ao golpe e ao antipetismo. Raros, mas houve, ela comenta. Então, é isso, é uma posição geral da militância, que é quem acompanha e participa com a gente aqui. Wadi, nessa semana foi o que seria o ministro da Educação, que era um engoto completo, o ministro do currículo fake foi defenestrado e, há pouco, o Renato Feder, que estava cogitado para assumir o Ministério da Educação, disse que negou o convite. Nós estamos com o Ministério da Educação à deriva. Então, vocês veem o estágio em que se encontra esse governo. não se trata simplesmente, não dá para resumir o governo dizendo que ele é meramente fascista, que Bolsonaro é um fascista, que seu entorno é fascista, porque já houve governo fascista em outros países, mas composto por gente minimamente preparada, embora fascista, embora de extrema direita, embora reacionária. Mas, aqui no Brasil, tem esse agravante, é um governo completamente desqualificado. Parece que o critério é quanto menos qualidades pessoais, morais, técnicas, políticas, tiver, melhor. Para vocês verem, nós não temos Ministro da Saúde numa pandemia em que o Brasil pode vir a assumir a liderança macabra no cenário mundial, de país líder de mortes, de infectados e de mortos com a pandemia. A média de mortes diárias já está em mais de mil pessoas, 1.300, 1.400 pessoas. Já ultrapassamos a cada, isso em números oficiais, de 65 mil mortos. Como nós somos campeões de subnotificação, esse número deve ser pelo menos o triplo, tanto de contaminados quanto de mortos. Há quem diga que é o quadro, por aí vocês tiram, e nós não temos Ministro da Saúde. Está lá um general completamente sujeito que segue a risca as diretrizes de Bolsonaro, ou seja, nenhuma diretriz. Eu acho que em relação à saúde em relação à pandemia, o governo Bolsonaro, embora não revele, Bolsonaro não revela isso, seu entorno não revela, mas decidiram seguir a política da imunização do rebanho, que é, bom, deixa contaminar, né, e quando contaminar pelo menos 50 a 70%, a maioria fica imunizada e pronto. Quem não morreu fica imunizado e nós não teremos mais contágio. Ou seja, deixa morrer. Deixa morrer. Porque não é possível. E temos ou não temos Ministro da Educação. Saiu um sujeito completamente desqualificado, um sujeito núcleo duro de Bolsonaro, do núcleo ideológico, semi-analfabeto, sujeito completamente despreparado. Mandaram esse sujeito lá para ganhar cento e poucos mil reais lá no Banco Mundial, tentaram emplacar um ministro, coitado, eu acho até que, pelo fato de ser negro, acabou, inclusive, sofrendo racismo, né, mas um sujeito que mentiu em relação ao currículo, e agora tinha sido anunciado esse FEDER que veio com papo de que recusou o convívio. Então, pessoal, e nós sabemos que Educação e Cultura foi colocado outro inépito lá, substituindo outra inépita no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura, Educação e Cultura são dois postos-chave que qualquer fascista sabe que tem que desconstruir para governar, que são, pelas suas características próprias, áreas de resistência, áreas onde se organiza a juventude, cultura e educação. E nós sabemos que a juventude, historicamente, em qualquer lugar do mundo, sempre foi a linha de frente da resistência ao autoritarismo, às desigualdades, ao fascismo. Então, ter essas áreas sob controle, agora só que Bolsonaro aposta na completa imbecilidade e no completo despreparo de quem vai assumir esses ministérios. Então, nós estamos aqui no país hoje, no meio de uma pandemia, sem ministro da Saúde. E estamos sem ministro da Educação. E nós não podemos esperar nada que preste, porque quem tem um mínimo de consciência, um mínimo de qualidade técnica, um mínimo de bom senso, um mínimo de preparo, não quer fazer parte do governo Bolsonaro. Só aceita fazer parte do governo Bolsonaro quem é o contrário, quem é despreparado, quem é inépto, quem é desqualificado. Então, quando se anunciarem um novo ministro da Educação, nós podemos esperar apenas que seja pior do que aquele que saiu. governo, esse é o governo que nós temos, e é esse governo que nós temos que depor, é esse governo que nós temos que derrotar antes de 2022. Por isso, fora Bolsonaro, mais do que nunca, é a palavra de ordem em torno da qual nós devemos nos unir. Bom, Adi, você já fez alguns comentários sobre a questão da Covid, mas antes, o pessoal aqui está confirmando o mau caratismo, o despreparo desse governo, o governo da morte. Nós temos aqui o companheiro Cleveton Borges de Olentina, na Bahia, as pessoas aqui chamando pela candidatura do Lula, o Marco Martins da Ilha do Governador acompanha a gente pelo YouTube, né, e eu quero ler aqui um trechinho, não sei se você viu, Adi, o padre Edson Adélio Nossa Senhora das Dores em Artur Nogueira, uma cidade que fica a 150 quilômetros de São Paulo. Aspas aqui para ele. Um país que chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale o quê? Aquilo que todos falam? Ah, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar? Não. É porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar, pedir perdão a Deus pelo pecado que cometiu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. E aí, a indignação do pároco, eu aqui trago com as notícias, né, a gente ultrapassa a casa dos 60 mil mortos, e o Bolsonaro, nesta semana, ele vetou os artigos da legislação da lei que tinha sido aprovada com relação à questão da obrigatoriedade de máscaras, entre outros itens para a segurança das pessoas neste momento em que muitos irresponsáveis estão abrindo as cidades, os estados, enquanto a pandemia não está controlada, não está sob controle. Olha, primeiro, ressaltar a atitude desse padre, qual é o nome do padre? Oi, é o padre Edson Adélio Tagliaferro. Do padre Edson Tagliaferro, que mostra também, em situações como essa, a gente tende a tratar, há uma tendência a tratar determinados segmentos como blocos monolíticos, então, o segmento religioso seria composto de fundamentalistas e bolsonaristas, e reacionários, enfim, e não é assim, nem entre os evangélicos, nem entre os católicos, como é a prova desse padre. O padre disse tudo. De fato, aqueles que são religiosos, aqueles que professam a religião católica deveriam se confessar e pedir perdão mesmo, porque ajudaram a transformar o Brasil nisso que ele é hoje. Não vamos ter aqui paternalismo, ah, mas o povo, não, o povo erra também, a maioria erra, e a maioria aqui no Brasil errou. Errou e errou feio, elegendo um governo como esse, que se sabia que era assim. Ele não enganou ninguém. Bolsonaro tem uma qualidade, ele não engana ninguém, ele é isso que está aí. Sempre foi. Sempre foi isso aí. Sempre falou essas arneiras, sempre pregou essas barbaridades, sempre. Então, ele apareceu sem retoques ao longo da sua lamentável trajetória política. E foi chancelado nas urnas, num processo viciado, num processo de fake news. Então, o padre tem toda a razão. Quem votou nele é católico, tem que ir lá na igreja e confessar o seu pecado de ter votado nesse indivíduo aí para presidir o Brasil. E nós estamos vendo, para mim, isso é crime de responsabilidade. Esse veto, isso é crime de responsabilidade. E por quê? Se tem algo em relação às recomendações da Organização Mundial da Saúde, em relação às palavras, aos pareceres, às notas técnicas, aos pronunciamentos das mais diversas autoridades mundiais em epidemiologia, se há algo que é unânime, é a questão do uso de máscaras. Isso é unânime, não há, até hoje, desde, e é óbvio, o noticiário, desde o início do ano, desde fevereiro para cá, é farto, nessas, farto em relação à pandemia, as palavras das autoridades, até hoje não houve ninguém que discrepasse desse entendimento, a necessidade do uso de máscaras. Inclusive, já está se firmando um entendimento que a máscara vai fazer parte do novo normal, quando, a hora que nós superarmos a pandemia, não sei qual, aqui no Brasil, pelo visto, vai demorar. vai-se usar máscara em qualquer situação. E aí, o presidente da República veta dispositivos de projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, e um desses dispositivos é o uso de máscara, a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, esse sujeito, ele não tem, eu repito, a diretriz é deixar morrer, a diretriz é a imunização do rebanho, a diretriz não declarada. É um completo insano. E quem acredita que esse sujeito agora é Jairzinho Paz e Amor porque está acuado, como de fato está depois da prisão do tal do Queiroz, vai botando as barbas de molho. Esse sujeito, um sujeito como esse, você, é que nem um animal acuado. num dado momento ele parte para cima. E está aí. É o Brasil despencando, sua população morrendo, sobretudo os mais pobres, que não tem como se proteger, sinalizando e induzindo pessoas idiotas como ele a transgredirem as regras, as regras, as diretrizes técnicas da OMS e das autoridades públicas, autoridades sanitárias. Aqui no Leblon foi algo vergonhoso essa semana, algo trágico. Foi uma cena em que completos imbecis em bares do Leblon se aglomerando se aglomerando e celebrando a morte sob a falsa aparência de estarem celebrando a vida. Uma completa irresponsabilidade. se tomassem a decisão, se isso fosse possível, que só eles se contaminassem, é por conta e risco deles. Mas só que trata-se de uma epidemia, trata-se de uma pandemia, trata-se de um vírus. Quem pega contamina a outra. É o que nós estamos vendo. e isso diz respeito exatamente à política desse governo. Que tem seguidores entre os governadores e entre os prefeitos. Aqui o prefeito do Rio resolve afrouxar as regras de uma maneira completamente despropositada, como está acontecendo em outros lugares. Em que a pandemia não está controlada e ele resolve flexibilizar. E deu no que deu. quando aqui ultimamente tem feito frio. Quando tem sol aqui nos finais de semana, praias lotadas isso é um completo despropósito. Isso é uma completa irresponsabilidade, um completo desamor pela vida, a sua e a dos outros. Agora, é óbvio que isto é induzido também. Se o presidente da república simplesmente ignora isso, diz que é uma gripezinha, não anda de máscara, veta o uso de máscara. Claro que vai ter seguidores. O isolamento, a quarentena, ela impõe a todos nós restrições. Todos nós gostaríamos de estar vivendo uma vida normal, saindo, indo aos restaurantes, estando aí com nossos amigos nas ruas, mas não é possível fazer isso agora. Nós temos que ter a responsabilidade, a clareza de entender o momento que nós estamos vivendo. E quem tinha que estar comandando isso é a figura central de um governo que é o presidente da república e que ao contrário é o maior de todos os irresponsáveis e induz as pessoas a se comportarem da forma como estão se comportando. Um bando de prefeitos e governadores também despreparados e puxa sacos e nós estamos vendo para onde o Brasil está caminhando, para assumir o primeiro lugar na lista. Talvez só não assumir o primeiro lugar ainda porque nos Estados Unidos tem um sujeito igual a ele que é o Donald Trump, que pensa como ele pensa em relação a essa pandemia, em relação a todos os absurdos da vida. É o que nós estamos vendo aí, vocês estão vendo aí. Foi no Leblon aqui essa semana, na terça ou na quarta-feira, sei lá, gente, inclusive debochando, brindando e debochando como se a pandemia não fosse nada. Está aí. E nós estamos falando de um bairro, talvez aqui no Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, se não o mais caro. Nós estamos falando aqui de classe alta, estamos falando aqui de classe média alta, estamos falando aqui de gente que, em tese, deveriam ser gente que deveria ser a mais esclarecida em relação a... E está aí, jovens, homens e mulheres aí na rua, confraternizando da forma mais irresponsável que se possa imaginar. Está aí. E o prefeito completamente preparado acha que um decreto dele, flexibilizando e impondo regras, vai ser obedecido. É óbvio que não vai. Está aí. Essas cenas trágicas que vocês estão vendo aqui comigo, foi no Leblon aqui essa semana. Vamos lá, Renan. Vamos lá, Renan. Oi, Odir. Estou aqui. Pensei que você estivesse me ouvindo. Estou falando do deboche que as pessoas estavam no Leblon. Chegou a vacina, acabou a Covid. Enfim, foi trágico. Mas o Adir, todo mundo aqui comentando, indignado, com a Simone comenta aqui, classe média, filhinhos de papais sem empatia. Aí o Robson traz aqui hoje em Londrina, teve buzinaço da elite contra o lockdown. A Yara diz aqui para a gente que o Crivelli está preocupado com o comércio e não com as vidas. A Josélia que também está sempre com a gente aqui. Hoje todos já sabem o que é a Covid-19. Acreditam que o simples fato de terem acesso rápido ao hospital escaparão. É do engano. O que a questão também, o que a questão também, a questão é, Bolsonaro, ele conseguiu ideologizar até isso. Essa questão da Covid é tratada pela turma do Bolsonaro, por ele, pelos idiotas que o cercam, como uma luta ideológica. Então, quem é a favor das medidas de isolamento social, quem é a favor da ciência, quem segue as diretrizes técnicas, é petralha, é petista, é comunista, não quer o desenvolvimento do país. e aqueles que negam que as evidências estão mostrando é que estão corretos. Então, essa turma lá do Leblon estava querendo mostrar para nós, olha, estamos aqui e pronto. Comunistas aí, esquerdistas, espeitistas, se danem. Nós estamos aqui celebrando, estamos celebrando a morte. até isso, esse indivíduo e seu entorno conseguiram ideologizar uma epidemia. É inacreditável, mas é o que está acontecendo. Oadir, aproveitando essa questão da epidemia, fazer um paralelo aqui, que não deveria, mas como eu acabei de olhar aqui o canal do YouTube, que todo mundo sempre pediu para a gente, deixa eu até colocar aqui como é que chega no canal, em uma semana, a gente fez aquele esforço para chegar aos mil, nós já crescemos mais de 50%. Então, a gente está com a taxa de crescimento muito boa, então, continuar pedindo para o pessoal se inscrever no canal, marcar o sininho lá em todos para receber as notificações quando você entrar no ar, quando lançar um novo vídeo. É importante ocupar essa trincheira também, para a gente ter uma ideia, o bolsonarismo cresceu, além do WhatsApp, a principal rede deles foi o YouTube, onde a gente não tinha uma presença firme, uma presença com qualidade, que você está apresentando aí todos os dias, às 20h30, às 8h30, o Adi, um papo rápido de 20, 25 minutos ali, com os temas do dia, temas da semana, com convidados sempre respeitados, então, pedir para o pessoal continuar o esforço, divulgar o canal, não só se inscrever, não só comentar, curtir, curtir os vídeos é bem importante, pessoal, então, foi lá, viu o vídeo, o pessoal está comentando aqui, o Robson disse que já está inscrito, enfim, o Adi, vamos começar aqui, entrar logo no tema que é o principal dos últimos dias, eu acho que a Lava Jato está começando a entrar na Berlinda, equipamentos comprados e desaparecidos, colaboração ilegal com atores de outros países, e a gente não tem muita certeza do que vai acontecer, mas a gente espera que as instituições, o Conselho Nacional do Ministério Público, comece a tomar providências, porque a Lava Jato, como também tem dito a Procuradoria-Geral da República, não está acima da lei, nem da própria Procuradoria do Ministério Público Federal. Pois é, pessoal, mas a Marnara tem amigos nossos aqui me indagando sobre o julgamento de terça-feira no Conselho Nacional do Ministério Público, uma representação do presidente Lula contra o Dallagnol por conta daquele famigerado PowerPoint, pessoal, não vai ter mais julgamento, foi retirado de pauta, o relator retirou de pauta, não me perguntem por quê, mas pelo que me falam a boca pequena, me falaram a boca pequena, a situação do Dallagnol estava complicada. Para estar complicada no Conselho Nacional do Ministério Público, que sempre for um órgão de passar a mão na cabeça desse tipo de gente, a situação dele deve estar então, o relator sei lá exatamente por quê, retirou de pauta. Então, no dia 7 não haverá o julgamento, ele vai ser remarcado. Então, só para esclarecer para vocês, também estão gente me indagando, pedindo uma palavra minha sobre o que aconteceu em Belfor Rocha, eu já falei, já disse que me colocou contra essa decisão, uma decisão absurda de apoiar a bolsonarista para as eleições de 2020, e me solidarizando com a companheira Tainá, que é a pré-candidata que eu apoio para as eleições da Prefeitura de Belfor Rocha, agora em 2020. Bom, pessoal, essa semana nós fomos surpreendidos, e eu falo surpreendidos, porque eu pensei que a Vaza Jato não vazasse mais, ou seja, a Vaza Jato já teria encerrado aí as suas suas revelações foram tão importantes, né, ao longo de mais de um ano, isso foi, acho que a primeira publicação do Intercept sobre isso foi em junho do ano passado, se não me engano, não há até mais de um ano, no entanto, essa semana, se não me engano, na terça, na quinta-feira, ou na segunda, ou na quarta, não me lembro exatamente os dois dias, a agência pública divulgou material revelado pela Vaza Jato. E o que que era? Dando conta das ligações espúrias da Lava Jato com o FBI, com a polícia norte-americana. É o equivalente a mais ou menos, né, a polícia federal aqui no Brasil, o FBI, que é um órgão conhecido mundialmente. Isso mostra aquilo, aliás, todas essas revelações da Vaza Jato, inclusive essa, que é gravíssima, mostra aquilo que eu e o deputado Paulo Pimenta sempre denunciamos lá na Câmara dos Deputados. que a Lava Jato era um uma uma um ajuntamento, ali, de procuradores policiais federais comandados por um juiz, é uma organização fora da lei. E o tempo mostrou que nós tínhamos razão. Antes de mais nada, pessoal, para a gente entender, eu tenho, ao longo desses anos, eu refleti muito sobre isso, enfim, as conclusões a que eu chego em relação à Lava Jato, é que nós, para entender a Lava Jato, sobre qualquer aspecto, inclusive esse, das ligações com os Estados Unidos, nós temos que entender os seus fundamentos. A Lava Jato, ela não foi no final de semana, Dallagnol, Moro, não sei mais quem, se reuniram com policiais federais, olha, vamos caçar corrupção. Não é isso não, não foi isso não. Ela não nasceu no estalar de dedos. A Lava Jato, ela é um projeto estratégico das classes dominantes, brasileiras com ligações internacionais. mas ela tem, do meu ponto de vista, algumas chaves para ser entendida. E, para mim, são duas chaves principais. A primeira, a Lava Jato, ela, 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 ela concretizou em nível do Estado aquilo que já havia sendo narrado sobretudo pela grande mídia, já vinha sendo apresentado como a principal mazela brasileira, ou seja, a corrupção. O Brasil, de acordo com essa narrativa, é um país que tem na corrupção a sua principal mazela, como se não tivesse mais nenhuma outra. É como se nós não tivéssemos aqui desemprego, desigualdade social, miséria, nós temos a corrupção. Todas as outras que, porventura, existirem além da corrupção são em decorrência da corrupção. Então, se não tem dinheiro para a saúde, se não tem dinheiro para a educação, é porque esses recursos foram sugados por processos de corrupção, por esquemas de corrupção. e não que fosse uma decisão no capitalismo ultra neoliberal, como é o caso do brasileiro, é claro que saúde e educação estão lá embaixo na lista de prioridade. Estamos vendo aí, acabamos de falar sobre isso. Não temos ministro da saúde e não temos ministro da educação. E os que tivemos no governo Bolsonaro, eu não preciso estar mais comentando da qualidade. Então, este entendimento firmou-se em vastos segmentos da população brasileira, inclusive entre os mais pobres. Então, a corrupção é o mal a ser combatido. Absolutizou-se a ideia de combate à corrupção. e a segunda chave de entendimento, do meu ponto de vista, também crucial para que a gente possa compreender esse fenômeno Lava Jato, é a ideia de que no Brasil, o Brasil era o paraíso da impunidade dos poderosos, que é verdade. Só que Lava Jato incorporou esse discurso, que é real, não era só discurso, ou seja, os poderosos sempre foram impunes aqui no Brasil, incorporou e distorceu isso em práticas ilegais. Em relação a essa segunda chave, ou seja, a impunidade dos poderosos, muita gente boa de esquerda embarcou nessa canoa e acreditou que a Lava Jato finalmente estava colocando na cadeia os poderosos. Nós, da esquerda, sempre defendemos, olha, não basta punir corruptos, temos que ir atrás dos corruptores. Nós não dizíamos isso lá em passados remotos. Então, a Lava Jato, por isso que eu estou dizendo que ela não foi uma reunião ali que se decidiu formar a Lava Jato. Ela incorporou visões pré-existentes a ela própria, visões importantes. E é claro que a Lava Jato não existiria sem o apoio desses grandes meios de comunicação, sobretudo organizações Globo, organizações Marinho, Globo, TV Globo, etc, etc. Com dito isso, como é que a Lava Jato ganhou esse êxito? Qual é o êxito, entre aspas, da Lava Jato? Ter colocado na prisão de fato pessoas que notoriamente tinham práticas de corrupção. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e outros. Mas é claro, pessoal, que a Lava Jato, isso aí, assim como eles estão fazendo com o Serra hoje, que a imprensa sequer divulga, isso aí é para mostrar uma suposta isenção, ou seja, que a Lava Jato não estava ali só para perseguir o PT e o Lula. Mas o grande objetivo estratégico da Lava Jato foi destruir o PT e o legado dos governos Lula e Dilma. Não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho dúvida. As ligações da Lava Jato com os Estados Unidos, elas não aconteceram no meio do caminho. A Lava Jato, ela é produto antes mesmo de a chamada Força-Tarefa. A Força-Tarefa, ela vai já ter sido formalizada. Alguns dos seus agentes já estavam sendo treinados pelos Estados Unidos. Moro, sobretudo. Em 2009, aqui no Brasil, se organizou um seminário chamado Projeto Pontes, organizado pelo Departamento de Justiça Norte-Americano, dormindo em São Paulo. Moro foi um conferencista nesse seminário. Contou com a participação de agentes públicos de diversos países do mundo. Juízes, procuradores, policiais federais. e ali, naquele momento, tratava-se de organizar combate ao terrorismo em escala planetária, inclusive aqui no Brasil. Logo, logo, se transformou, na verdade, em combater a corrupção. Leia-se. Criminalizar a política. Primeiro, vamos lá, qual é o verdadeiro poderoso? Poderoso. Quem é poderoso? Poderoso é quem detém poder. Poder de fato. Qual é o poderoso que foi ou que está preso aqui no Brasil por conta da Lava Jato? Qual é o banqueiro? Qual é o real detentor de poder nos meios de comunicação, nos bancos? Quem, de fato, é detentor de poder que está preso ou foi preso aqui no Brasil? Ah, não, mas, poxa, é o dono da Udebrecht, da OAS. Sim, delatores que foram presos, depois que delataram, estão lá curtindo de tornozeleira a vida à beira das suas piscinas comendo caviar. Com as suas empresas destruídas. Esse é o grande legado da Lava Jato. A destruição do mercado de trabalho aqui no Brasil. A destruição do setor de engenharia, de infraestrutura, causando miséria e desemprego e esfacelamento da economia brasileira no geral. Então, essa ligação espúria com os Estados Unidos são uma marca da Lava Jato. Foram treinados lá. Foram treinados em técnicas, novas técnicas de interrogatório. Essa questão da delação que eles conseguiram colocar em lei, relação premiada. Projetos legislativos como, por exemplo, as tais 10 medidas contra a corrupção que contra a corrupção não tinham nada. Tudo com apoio e assessoria do FBI, da CIA, do Departamento de Justiça. O que começou a acontecer aqui no Brasil de uma forma mais sistematizada, porque já existia antes, mas é a presença aberta de agentes do FBI operando em território brasileiro. Para vocês terem ideia, e a matéria da agência pública conta isso, foram interrogados no Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, no Ministério Público Federal aqui no Rio de Janeiro, dois delatores, ex-funcionários da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Severo. E tem notícias, já tinha tido notícias lá na Câmara, quando lá estava desempenhando o mandato, de que o ex-senador Delcísio Amaral foi interrogado em Mato Grosso por agentes do FBI. Isto é crime de lesa pátria, isto é ilegal. O Brasil tem firmado com os Estados Unidos um acordo, um ato bilateral de cooperação internacional na área de direito penal, lavagem de dinheiro, etc. Esse acordo foi firmado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso em 1997. Foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico pelo decreto 3.810 de 2001, ainda no governo Fernando Henrique. Como é que isso está conformado no decreto? O artigo 2º, que esta cooperação vai se dar em termos da autorização, da figura da autoridade central. operava. Então, no Brasil, a autoridade central é o Ministério da Justiça, nos Estados Unidos é o Procurador-Geral dos Estados Unidos. Para que haja cooperação, combate a esse ou aquele lícito previsto no acordo, isso tem que ser pedido pela autoridade central e tem que ser admitido pela autoridade central de ambos os países. Como é que a Lava Jato operava? Fazendo ligação direta. O presidente Lula que gosta dessas imagens de futebol são ligação direta. O goleiro ou zagueiro dão um chutão para frente para ligar diretamente defesa com ataque. Não passa pelo meio de campo. O meio de campo é a autoridade central. Não passava pela autoridade central. A Polícia Federal em relação direta com o FBI, o Ministério Público do Brasil em ligação direta com o Ministério Público dos Estados Unidos ou de outros países. Vou falar nisso. Na Suíça, o ex-procurador-geral da Suíça está sendo processado por isso. Pelas suas ligações expuras com a Lava Jato. Vai ser preso, vai perder o cargo e vai ser preso. O que aconteceu aqui no Brasil crime de lesa pátria? E Dallagnol vem e diz cinicamente que não lembrava dessa relação com o FBI. Na terça-feira, se não me engano, a agência pública transcreveu os diálogos dos procuradores. O que tinha nesses diálogos? Aquela Tamea, que é uma das procuradoras, ela dizendo estou indo amanhã para os Estados Unidos, vou bater uma foto com a Jennifer Lopes. Debochando, rindo. Olha, tem a foto aqui com os agentes do FBI com a placa apoiando as 10 medidas, mas não pode divulgar essa foto, não. Ela sabia por que não podia divulgar essa foto. A interferência de um órgão policial estrangeiro no processo legislativo brasileiro. tanto que ela pagou a conta dela no Twitter. Então, pessoal, e agora nós vemos o procurador-geral da República com as suas atribuições pedindo à Lava Jato informações acerca dos seus procedimentos. Porque a Lava Jato se transformou num Estado dentro do Estado. A Lava Jato é um Estado de exceção. A Lava Jato opera à margem da lei. Ela é um Ministério Público, dentro do Ministério Público, ela é uma Polícia Federal dentro da Polícia Federal. Eles atuam à margem, eles atuam às sombras. Claro que quando querem ou quando queriam criar estardalhados com seus atos, tipo o PowerPoint do Alain Hoy, eles também gostam de Ourofort. mas a verdadeira operação ela se dá à sombra do Estado Democrático e Direito. E é isso que o procurador-geral, se o procurador-geral taçou de Bolsonaro ou não, pouco me importa. Mas está ilegalmente, está. E que a Lava Jato tem que prestar esses esclarecimentos ao Brasil, tem. E por que que não querem prestar esses esclarecimentos? Por que que vazaram para a imprensa a atitude da Procuradoria-Geral da República? Que querem buscar na imprensa os seus velhos aliados e daqui a pouco vão lhes virar as costas. Porque a cada revelação se mostra que a Lava Jato cometeu crimes, agiu dentro da ilegalidade. Não é? E aquela força que a Lava Jato mostrava, aqueles músculos que ela mostrava, hoje estão murchados, estão murchos. E eu sempre disse isso também, um dia essa turma vai sentar no banco do gel. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Dallagnol tem a disfarçatez de confessar que aqueles que são contra a Lava Jato porque não querem moro presidente da República em 2022, ou seja, confessa que é um projeto político. confessa que investiram contra a política por conta de um projeto de poder. Que projeto de poder? Levar Moro a ser o candidato da extrema-direita em 2022. Então, pessoal, eu particularmente, juntamente com Pimenta, outros companheiros e companheiras, nós enfrentamos a Lava Jato quando ela era quase que uma unanimidade nacional. Agora está na hora da Lava Jato prestar contas ao povo brasileiro. Essas relações com o Departamento de Justiça, essas relações com o FBI. Dois aparelhos guardiões, você sabe o que é o guardião? O guardião é um aparelho espionário, escuta, sofisticadíssimo. O guardião permite monitorar as ligações telefônicas de milhares de pessoas simultaneamente. São aparelhos caros, parece que cada um está na casa de mais de um milhão de reais. A Lava Jato tinha três desses aparelhos, dois desapareceram. Por quê? Onde é que estão? O Tribunal de Contas da União já abriu o procedimento para saber do paradeiro do guardião. Dizem, inclusive, que apagaram mensagens lá, registros, que mostram os crimes, provavelmente, mostram os crimes cometidos pela Lava Jato, interceptações ilegais. Sabe-se, essas revelações mostram que estavam monitorando os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, colocando rodinomes nele para disfarçar que eram pessoas que estavam na lista de investigados. investigação informal, sem processo formado, que até ministros supremos estariam, mudando os nomes deles, estariam na alça de mira dessa turma. Isso é crime, e isso tem que vir a público, e eles terão que ser processados e punidos por isso. Isso é uma vergonha. e a grande mídia, que de vez em quando gosta de fazer meia-culpas hipócritas, vai ter que pedir desculpa do povo brasileiro porque eles são grandes responsáveis pelo êxito entre aspas e a Lava Jato. Com aquela aura de pureza, de rapazes que estavam ali para limpar o Brasil do grande mal da corrupção, esses rapazes na verdade estavam cometendo crimes. É aquela velha história, não? Se para fazer o bem tenho que fazer o mal, farei o mal. Se para combater a corrupção tem que corromper, vou corromper. Se tem que rasgar a Constituição, vou rasgar a Constituição. Foi exatamente o que eles fizeram. Por que que não querem ouvir até hoje o Tacla Durand que quer fazer delação premiada? Por que que eles partiram para cima do Procurador-Geral quando ele acenou que vai aceitar a delação do Tacla Durand? O Tacla Durand tem informações lá de dentro de como se operava tráfico de influência, etc. E por que que não querem ouvi-lo? Por isso. Fogem de Tacla Durand como o diabo foge da cruz. Então, pessoal, hoje já estou sabendo, o Paulo Pimenta, infelizmente, eu não estou na bancada mais, mas o Pimenta protocolou aí representações contra Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, fez muito bem e nós vamos cobrar punição, vamos cobrar esclarecimentos públicos por conta desses crimes praticados por essa turma. O legado que eles deixam para o Brasil não é de combate à corrupção, o legado que eles deixam é de destruição do ordenamento jurídico brasileiro, de desmoralização da Petrobras, de esvaziamento da Petrobras e de quebra das principais empresas brasileiras de infraestrutura. Concorriam, algumas delas, concorriam com empresas norte-americanas dentro do território americano. E é por isso que os Estados Unidos não queriam, até porque de olho no pré-salto. Então, essa turma cometeu atos de traição ao povo brasileiro e vão ter que pagar por isso. Então, vamos continuar cobrando esclarecimentos. Queremos uma CPI da Lava Jato lá na Câmara dos Deputados. Há requerimento nesse sentido que o atual presidente da Câmara até agora não decidiu, mas isso não pode ficar mais debaixo do tapete. Essa sujeira vai ter que ganhar a luz do sol e o povo brasileiro vai ver que parte dele aplaudiu aplaudiu as pessoas erradas. Se enganou com essas pessoas. Falso moralistas na verdade estavam ali debochando cometendo crimes interferindo na vida política brasileira de forma gravíssima. São responsáveis por Bolsonaro e responsáveis pelo fato do presidente Lula não ter podido disputar essas eleições. que foi acusado falsamente foi preso injusta e ilegalmente impedido de concorrer às eleições. Então essa turma vai ter que pagar pelo que fez. É isso aí. Como é que está aí, Renato? Pessoal, com muita indignação mas também com um certo cansaço porque essas denúncias você e o Pimenta já vem fazendo há muito tempo você sempre demonstrou sempre disse em algum momento eles vão para o lugar deles que é o lixo da história. A questão é será que é agora? Então as ações como você falou o Pimenta já tomou providências o partido também vem tomando mas a gente espera que a gente consiga ter mais força nesse momento. É isso. Nós temos que persistir porque nós não estamos falando de munho de vento não. Nós estamos falando de gente real em práticas reais práticas criminosas e nós vamos atrás. Isso aí. Então tá bom Adil. Adil já temos uma hora e quase dez minutos aqui temos oitocentos mais de oitocentos companheiras e companheiros se quiser fazer aí algumas considerações. Não é isso pessoal é vamos continuar aí na luta né o Brasil não está perdido nós temos que tomar o Brasil das mãos desses usurpadores desses traidores dessa gente que está destruindo o nosso país o nosso país sua gente é mais forte do que isso tá? Ah sim e lembrar o Adil amanhã tem o Haddad no Roda Viva né amanhã o acreditado que venceria as eleições não fosse as fake news não fosse a Lava Jato Fernando Haddad estará lá no Roda Viva vamos lá prestigiar e assistir a fala entrevista do companheiro Fernando Haddad e amanhã estarei também com a de oito e meia né com o companheiro André Constantino e o Pus pra tratar da questão da pandemia nas comunidades e bairros pobres aqui do Rio de Janeiro então vou debater esse assunto com o nosso companheiro André Constantino tá pessoal então boa noite aí pra vocês bom final de domingo fique em casa mas ficar em casa não significa não lutar vamos continuar lutando vamos continuar resistindo e vamos derrotar essa gente um forte abraço aí pra vocês tchau